Tocquei minha titã no pangaré Troquei minha titã no pangaré Comprei uma cela velha e as botas eu joguei no pé Não sou vaqueiro, nem dou queda em gato Mas gosto da fuleiragem, não vai comprar fiado Dois litros de dré, com saco de gelo Desci pra vaquejar, só chego em casa vivo Peguei uma morena, beba se acabando Já que não tem caminhão, vamos pro motão calando Eu sarro nela, ela sarro em mim No passe da fuleiragem, vai mamãe tá bem docinho Tem que respeitar, tu não sabe o que eu sei Fui pra vaquejar da lisa, vai bebê, namorei Eu sarro nela, ela sarro em mim No passe da fuleiragem, vai mamãe tá bem docinho Tem que respeitar, tu não sabe o que eu sei Fui pra vaquejar da lisa, vai bebê, namorei O nome dela é Vaqueiro Liso Vem com ele, vem com o swing do vaqueiro, vem mamãe Vaqueiro Liso Troquei minha titã no pangaré Comprei uma cela velha e as botas eu joguei no pé Não sou vaqueiro, nem dou queda em casa Mas gosto da fuleiragem, num barco prefiado Dois litros de pé, saco de gelo Descei pra vaquejada, só chego em casa, bebo Peguei uma morena, beba se acabando Já que não tem caminhão, vamos pro motão calando Eu sarro nela, ela sarro em mim No passe da fuleiragem, vai mamãe tá bem docinho Respeitado, não sabe o que eu sei Fui pra vaquejar da lisa, mas bebi e namorei Eu sarro nela, ela sarro em mim No passe da fuleiragem, vai mamãe tá bem docinho Tem que respeitar, tu não sabe o que eu sei Fui pra vaquejar da lisa, mas bebi e namorei Meu parceiro, vão veículos, bora meu irmãozinho Thales Luiz Represento o Adair no meu Rio Grande do Norte Meu véi Essa é minha som real e foco, venço com uma nova história E respeita a minha história Olha, vem da cena, vem trabalhando na representação Esse é o swing do ER, vem comigo papai Meu parceiro Fernando, filho da Luzarte, representa aí Sou vaqueiro vaidoso, vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo, eu vou levando meu amor Eu sou vaqueiro vaidoso, vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo, levando meu amor Meu patrão, seu cavalo está de peito rasgado E tanto correr no mato, eu sempre apaixonado Mas eu levo essa morena, na garupa do cavalo Eu levo essa morena, é na garupa do cavalo O cavalo só correu porque o voce soltou E na aberta da ponteira no mato ele entrou Eu levo essa morena, que foi o meu primeiro amor Eu levo essa morena, que foi o meu primeiro amor Pedi pro fazendeiro pra casar com a filha dele Ele disse, minha filha, sua casa é com o engenheiro Não criei moça nobre, pra pé rapado de vaqueiro Não criei moça nobre, pra pé rapado de vaqueiro Mas ele me mandou embora, eu disse, tô indo já Sou vaqueiro, sou matuto, mas não pude estudar E o senhor não deixou, e sua filha eu vou levar O senhor não deixou, e sua filha eu vou levar O senhor não vim Eu sou vaqueiro vaidoso Vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor Eu sou vaqueiro vaidoso Vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor Ó meu padrão, seu cavalo está de peito Rasgado de tanto correr no mato Eu sempre apaixonado Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo Eu levo essa morena É na garupa do cavalo O cavalo só correu porque o boi se soltou E na aberta da porteira do mato ele entrou Eu levo essa morena Eu levo essa morena Que foi o meu primeiro amor Eu levo essa morena Que foi o meu primeiro amor Mas eu pedi pro pazendeiro pra casa com a filha dele Ele disse Minha filha, essa casa é com o engenheiro Não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Mas ele me mandou embora Eu disse, tô indo já Sou vaqueiro, sou matuto E não pude estudar Que o senhor não deixou E sua filha eu vou levar O senhor não deixou E sua filha eu vou levar Olha a venda sendo eu trabalhando Em nome do Rancho Atene Representa meu Ceará, meu véi E tapa na cara não dói Nem se comparam com suas palavras Porque não pensam em nós Tão egoísta você e mais nada Tapa na cara não dói Nem se comparam com suas palavras Hoje não existe nós Melhor cada um seguir sua estrada Hoje eu não sinto mais vontade De beijar a sua boca De te dar aquele abraço De tirar a sua roupa Eu não tenho recaídas Porque aquelas recaídas Acabaram com minha vida Me feriu Machucou E tapa na cara não dói Nem se comparam com suas palavras Porque não pensam em nós Tão egoísta você e mais nada Tapa na cara não dói Nem se comparam com suas palavras Hoje não existe nós Melhor cada um seguir sua estrada Oh 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 Machucou, e tapa na cara não dói Nem se comparam com suas palavras, porque não pensam em nós Tão egoísta você faz nada, tapa na cara não dói Nem se comparam com suas palavras, hoje não existe nós Melhor cada um segue sua estrada Oh, 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 oh Na, 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 na Oh, 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 oh Teco na cara não dói Sou vaqueiro barão, vaqueiro barão Caminhonete importado e cavalo de um milhão Vaqueiro barão, vaqueiro barão Aqui a firma é forte e nós derruba boi no chão Vem com o R, vem com o vaqueiro municipal meu véi E vai descendo trabalhando na representação No WhatsApp, tô online, na vaquejada, solteiro Paredão ligado, bolso cheio de dinheiro A mulherada louca, só descendo o de qua Meu cavalo tá zelado, a turma para pra rolar Boiadeira tá lotada, tá cheia de mulher O uísque reto é na hora que eu quiser Churrasco tá rolando, as minhas tão dançando Paredão ligado e minha banda arregaçando Sou vaqueiro barão, vaqueiro barão Caminhonete importado e cavalo de um milhão Vaqueiro barão, vaqueiro barão Aqui a firma é forte e nós derruba boi no chão Quando eu vou pra minha fazenda, eu boto é pra atorar Eu pego as danadinhas e boto logo pra dançar Eu desço Black Label, eu tô só estreitando Aqui a firma é forte e minha banda arregaçando Sou vaqueiro barão, vaqueiro barão Caminhonete importado e cavalo de um milhão Vaqueiro barão, vaqueiro barão Aqui a firma é forte e nós derruba boi no chão Sou vaqueiro barão, vaqueiro barão Caminhonete importado e cavalo de um milhão Vaqueiro barão, vaqueiro barão Aqui a firma é forte e nós derruba boi no chão Quero mandar um abraço pra equipe federação de elite Representam aí que é nós, velho No WhatsApp, online, na vaquejada sou feio Paredão ligado, bolso cheio de dinheiro A mulherada louca só descendo de pá Meu camano tá selado, a turma para pra olhar Boiadeira tá lotada, cheia de mulher Um whisky Red Bull é na hora que eu quiser Churrasco tá rolando, as minhas tão dançando Paredão ligado e minha banda arregaçando Vaqueiro barão, vaqueiro barão Caminhonete importado e cavalo de um milhão Vaqueiro barão, vaqueiro barão Aqui a firma é forte e nós derruba boi no chão Quando eu vou pra minha fazenda, eu boto é pra atorar Eu pego as danadinhas e boto logo pra dançar Eu desço o Black Labo e eu tô só ostentando Daqui a firma é forte e minha banda arregaçando Vaqueiro barão, vaqueiro barão Caminhonete importado e cavalo de um milhão Vaqueiro barão, vaqueiro barão Aqui a firma é forte e nós derruba boi no chão Sou o Vaqueiro barão, vaqueiro barão Caminhonete importado e cavalo de um milhão Vaqueiro barão, vaqueiro barão Aqui a firma é forte e nós derruba boi no chão Meu patrão Júnior com o piscota pra descer papar Bota bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber, quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr Bota bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber, quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr E o zanfoneiro puxa o fólo que o vaqueiro quer dançar Até onde ia clarear E vem, você vem trabalhando em nome da TV Vaquejada Vem aí meu parceiro DJ bordado Olha o meu parceiro prefeito, loco do meu ré Eu disse o litro de uísque eu vou levando é de caixa Fazendo a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo Paredão na pista hoje é a farra do vaqueiro O litro de uísque eu tô levando é de caixa Fazendo a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo Paredão na pista hoje é a farra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr E sanfoneiro puxa o foco que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Eu disse um litro de uísque eu vou levando é de caixa Fazendo a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo Paredão na pista hoje é a farra do vaqueiro Um litro de uísque eu vou levando é de caixa Fazendo a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo Paredão na pista e saia a farra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr E sanfoneiro puxa o foco que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Bora meu parceiro Valveículos Vem na representação meu amigo Thales Luiz Aquele abraço meu irmão Se é pra representar, não representa Júnior Pombis Rasga papai Rasga papai Ora meu parceiro Fernando Filho da Luzarte Representa que isso é o ER, véi Rasga papai Varroco Bissu Sou vaqueiro Viciado em vaquejada Gosto de tomar cachaça e correr boi é perdição Sou vaqueiro e quando chega sexta-feira Estufo a carteira e começo a gastar A mulherada me acompanha Porque sabe que é pressão No caminhão vai meu cavalo No reboco e o paredão Sou vaqueiro Vaqueiro Pro tudo ir matelado e meu roubo é gastar dinheiro Eu sou vaqueiro Sou vaqueiro Sou vaqueiro Vaqueiro Pro tudo ir matelado e meu roubo é gastar dinheiro Eu sou vaqueiro Sou vaqueiro Vaqueiro Vem com o seu igreio papai Respeite minha história viu Sou vaqueiro Sou vaqueiro e viciado em vaquejada Gosto de tomar cachaça e correr boi é perdição Sou vaqueiro e quando chega sexta-feira Estufo a carteira e começo a gastar A mulherada me acompanha A mulherada me acompanha Porque sabe que é pressão No caminhão vai meu cavalo O reboco no reboco e o paredão Sou vaqueiro Sou vaqueiro Roqueiro Pro tudo ir matelado e meu roubo é gastar dinheiro Eu sou vaqueiro Roqueiro Sou vaqueiro Roqueiro Roqueiro Pro tudo ir matelado e meu roubo é gastar dinheiro Eu sou vaqueiro Roqueiro Manda aquele abraço pro meu parceiro Alex da Quilipe Rasga meu véu Goceğim Toca Falta inom a minha bora Vai pra esconder Roqueiro Nossa jaiva Come wish Chega Essa é nossa, viu? Respeito minha história Quando você perceber Que na verdade quem te amava de verdade Sempre esteve aqui Vai ser tarde demais Sucesso do R, meu irmão! E na verdade eu vou ficar esperando a ligação Da janela eu tô de olho no portão Pra ver se você vem Tá frio eu sem ninguém Quem fica do meu lado é a saudade Quando passar das duas eu não vou me importar Pode chorar, pode ligar, se declarar E porque isso não se faz com ninguém não Fazendo de brinquedo um coração Que sempre te amou e lhe quis bem Sempre poupou a despedida e foi além Eu me perdi no seu olhar e me encerrou Da tarde já passou das duas, meu amor Quando você perceber Que na verdade quem te amava de verdade Sempre esteve aqui Vai ser tarde demais Certeza que não volto atrás Vai ser tarde demais Tenho certeza que não volto atrás Que na verdade eu vou ficar esperando a ligação Na janela eu tô de olho no portão Pra ver se você vem Tá frio eu sem ninguém Quem fica do meu lado é a saudade Quando passar das duas eu não vou me importar Pode ligar, pode chorar e se declarar Porque isso não se faz com ninguém não Fazendo de brinquedo um coração Que sempre te amou e lhe quis bem Sempre poupou a despedida e foi além Me perdi no seu olhar e me encerrou Da tarde já passou das duas, meu amor Quando você perceber Que na verdade quem te amava de verdade Sempre esteve aqui Vai ser tarde demais Tenho certeza que não volto atrás Mas verdade demais Mas verdade demais Tenho certeza que não volto atrás Não volto atrás não Emerson Roi com o Alcubiço E vendo uma nova história Bora meu parceiro DJ bordado Meu parceiro prefeito O ocultor representa aí meu véi Vem com a R Tenho fazenda na Bahia Paraíba e Maranhão Cada fazenda eu investi mais de um bilhão Já vi o particular Cavalo de cobertura Campeão de vaquejada E de ouro a ferradura O melhor vaqueiro do Brasil Veio pra mim Todo mundo me conhece Por fazenda eu não vim Cabeça de gado Eu não consigo contar Faredão ligado Eu arrastei na jaguar Tá tudo diferente Do tempo do meu avô Porque desmantelho Chegou aqui e parou No L.1 Granil no cercado Tem Zebu Galera do Brasil Me conhece De norte a sul Eu gasto meu dinheiro E não tenho do que reclamar E quando eu morrer Não vou levar Tem mulher bonita E o uísque traz pra cá Vamos beber caixas E ver meu vaqueiro ganhar Eu gasto meu dinheiro E não tenho do que reclamar E quando eu morrer Não vou levar Tem mulher bonita E o uísque traz pra cá Vamos beber caixas E ver meu vaqueiro ganhar Meu parceiro é o Rafael Vaqueiro ongoingado Bora o meu irmãozinho de Feitosa, representa aí Rancho Ateno, meu Ceará Tenho fazenda na Bahia, Paraíba e Maranhão Cada fazenda eu investi mais de um bilhão Já tenho particular, cavalo de cobertura Campeão de paquejada e de ouro a ferradura O melhor vaqueiro do Brasil veio pra mim Todo mundo me conhece, tô fazendeiro novinho Cabeçado e gato eu não consigo contar Paredão ligado eu arrasto é na jaguar Tá tudo diferente do tempo do meu avô Porque desmanteiro chegou aqui e parou No L.1, granil no cercado em Cebu Galera do Brasil me conhece de norte a sul Eu gasto meu dinheiro e não tem do que reclamar E eu quando eu morrer não vou levar Tem mulher bonita e o uísque traz pra cá Vamos beber cachaça e ver meu vaqueiro ganhar Gasto meu dinheiro e não tem do que reclamar E eu quando eu morrer não vou levar Tem mulher bonita e o uísque traz pra cá Vamos beber cachaça e ver meu vaqueiro ganhar Se é pra fazer no i-fi faz diferente meu irmão Se é meu som real, vem no sul e com o R Vaqueiro voando forró Meu parceiro Neto Turismo, aquele abraço Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me despeçar Olhando o celular Metade do meu coração só quer te ver de novo A outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo Falta que me faz você E nessas horas eu nem ligo pra dinheiro Pra me sentir inteiro Só preciso de você Meu parceiro Tali Luiz Vá o veículo Assisto o tempo passar Tento me despeçar Olhando o celular Metade do meu coração só quer te ver de novo A outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo É aí que eu percebo É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas eu nem ligo pra dinheiro Pra me sentir inteiro Só preciso de você E nessas horas meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você A falta que me faz você E nessas horas eu nem ligo pra dinheiro Pra me sentir inteiro Só preciso de você Foi dado play na vaquejada Oh, 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 oh Balança a boiada Aqui o R Chegou a mulherada animada Oh, oh, oh A vaqueirama doida, doida Pra fazer amor Essa é nossa, véi Rasga, vem, mano Manda um alô todo especial pra equipe com a ligação dos moderados Representa aí que é nóis Já fui autorizada a competição Tem pra festa de gado e pra corrida de morão Tem mulher bonita, o povo é animado Cachaça é na canela e pra ninguém ficar parado O uísque é de lebo, cavalo de milhão Cantinho da sacanagem é dentro do caminhão Mulherada tá pronta, pronta pro desmantelo Garçom pode descer, cachaça, uísque e gelo Foi dado play na vaquejada Balança a boiada que o vaqueiro chegou A mulherada animada A vaqueira é uma doida, doida pra fazer amor Foi dado play na vaquejada Balança a boiada que o vaqueiro chegou A mulherada animada A vaqueira é uma doida, doida pra fazer amor Essa é do vaqueiro, véi, bom de forró, meu irmão É meu sonral e forró com isso Respeite minha história, véi Já fui autorizada a competição Vem pra festa de gado e pra corrida de morão Tem mulher bonita, o povo é animado Cachaça na canela e pra ninguém ficar parado O uísque é de lebo, cavalo de milhão Cantinho da sacanagem é dentro do caminhão Mulherada tá pronta, pronta pro desmantelo Garçom pode descer, cachaça, uísque e gelo Foi dado play na vaquejada Balança a boiada que o vaqueiro chegou A mulherada animada A vaqueira é uma doida, doida pra fazer amor Foi dado play na vaquejada Balança a boiada que o R chegou A mulherada animada A vaqueira é uma doida, doida pra fazer amor Olha a velha, você vem trabalhando em nome de forró com isso Pal dessa se plantará A mulherada animada Olha a velha, você vem trabalhando em nome de forró com isso Música Legenda Adriana Zanotto